Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Teu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Que os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém de coração Eu só queria que você fosse feliz Outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Sonhou A gente já não se entendia muito bem 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 A gente já não se entendia muito bem